Por melhor que seja o nosso relacionamento com alguém, sempre vai existir um momento em que as duas pessoas discordam. Ou seja, sempre, em algum momento, por mínimo que seja, haverá uma discussão. E como é que a gente se comporta perante uma discussão? Sem tempo. Sem distância. No todo e no ínfimo. Infinito. Bem perto. Escrito no seu destino. Independente de condições, pessoas, caminho ou momento. Aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Hoje eu trouxe aqui para a gente a pergunta da Ellen Santos, que veio através do nosso formulário. Então, lembrando, nós temos agora um formulário que fica aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. E se você tiver alguma pergunta ou sugestão para outros vídeos, clica ali e deixa ali a sua pergunta para facilitar a nossa vida, ok? E a pergunta da Ellen é a seguinte. Kátia, como não perder a paz em uma discussão? Como não deixar se influenciar pelo que a pessoa disse? Então, nós vamos falar agora, para responder essa pergunta, a respeito de mais uma lei espiritual que rege os relacionamentos. E essa lei é a lei da palavra. A lei da palavra tem vários aspectos e para essa pergunta específica eu vou utilizar um deles. Todos nós, ao nos relacionarmos com uma pessoa, a gente na verdade mesmo, a gente não se relaciona com a pessoa que está à nossa frente. A gente relaciona com a pessoa que nós criamos e que mora dentro da nossa cabeça. É a nossa interpretação do outro que vive dentro de nós e não, de fato, a realidade de quem ele é. Por que eu digo isso? Porque, de fato, é impossível a gente saber tudo a respeito da outra pessoa. Por mais que você viva com ela, por mais até que tenha dado à luz a essa pessoa, que seja teu filho e você o conheça desde o nascimento. Porque cada pessoa é, na verdade, um universo em si. Cada pessoa tem características próprias no seu corpo e só ela sente o que o corpo dela sente. Cada pessoa tem uma vitalidade diferente, uma disposição para as coisas, diferente da gente, diferente de todo mundo. E o outro, somente ele sabe qual é a disposição dele para qualquer coisa. É a vitalidade. Todos nós temos as nossas emoções. Cada um tem a sua. E é impossível você entrar lá dentro da outra pessoa e sentir a emoção que ela esteja sentindo. E muito menos ainda compreender as histórias que a mente do outro produz. A gente mal dá conta de entender as nossas, não é? Então, pela nossa falta de capacidade de, de fato, entender o outro, viver o outro, saber o que ele é, porque não sabemos nem quem nós somos, na verdade, a gente não se relaciona com a pessoa em si. Todos nós criamos a nossa interpretação do outro dentro da cabeça. Porque é isso que a mente faz. A mente interpreta. A mente é incapaz de conhecer de fato. Então, você vive com alguém, você interpreta as atitudes da pessoa, mas você jamais saberá o que ela, de fato, está sentindo. Então, o que a mente faz é criar uma imagem do outro. Uma imagem que mora aqui dentro do seu universo. Essa imagem é impossível de ser exatamente aquela outra pessoa. É apenas uma imagem. Então, quando a gente se relaciona com o outro, a gente, na verdade, está se relacionando com essa imagem. E as outras pessoas também. Então, o seu companheiro, o seu marido, a sua namorada, o seu filho, a sua mãe, tem, a respeito de você, uma imagem dentro da cabeça deles. E é com essa imagem que eles falam. Assim como é com essa imagem que você fala. Então, a lei da palavra, em um dos seus aspectos, diz assim. Compreenda que o que o outro fala não é pessoal. Compreenda que ele está se dirigindo a uma imagem que existe na cabeça dele. Uma interpretação a respeito de quem você é. E que não corresponde à realidade de quem você é. Quando o outro fala a seu respeito para você, ele não está falando de você. Ele está falando da imagem que ele tem na mente dele a seu respeito. E o que ele está fazendo, de fato, é compartilhando o universo interno dele com você. Então, para a pergunta da Ellen. Como eu faço para não sair do meu centro de paz? Sob esse aspecto da lei da palavra é, compreenda que a palavra do outro não é pessoal, contra ou a favor de você. A palavra do outro se refere à imagem que ele tem, à interpretação que ele tem a seu respeito. E o que ele está fazendo? Ele está compartilhando o universo dele, o mundo mental dele com você. O jeito que eu faço é exatamente esse. Uma pessoa chega para mim e começa a me dizer alguma coisa. A primeira coisa que eu me digo é, esta pessoa está compartilhando o seu mundo comigo. E seja lá o que for que ele diga, não é a meu respeito. É a respeito do universo interno dele. E isso mantém a minha paz. E isso simplesmente sustenta a verdade de quem eu realmente sou. Eu sou um ser espiritual eterno e perfeito. Vivendo aqui, essa experiência terrena. No momento, em uma conversa com outra pessoa. E se eu sou este ser eterno e perfeito, como eu posso me sentir de alguma maneira ameaçada por seja lá o que for que o outro esteja dizendo? Não há necessidade nenhuma de defesa. Na lei da palavra, quando ela se une à primeira lei, que é a lei da não violência, a gente não reage a uma discussão. Por quê? Porque o primeiro passo para qualquer guerra, para qualquer briga, é a reação. É um movimento de defesa. Quando o outro compartilha o universo dele comigo, o universo mental dele, eu não preciso me defender. Ele está simplesmente compartilhando o seu universo comigo. E isso, assim como todas as coisas da nossa vida, é uma questão de consciência e treino. Primeiro, você adquire consciência a respeito do que de fato está acontecendo. E depois, treine. Nos pequenos momentos de conversa com qualquer outra pessoa, não aquela pessoa que de fato engatilha a sua reação, mas com qualquer outra. Alguém começa a falar com você, ah, esta pessoa está compartilhando o seu universo comigo. Só isso. E esse é um pedacinho da lei da palavra. Tem outros detalhes também, essa lei, que eu vou compartilhar com você em outros vídeos. Não se esqueça de deixar aquele gostei aqui no vídeo, se você gostou. Se você gostou do meu novo banquinho verde, com as almofadas de passarinho, se você gostou aqui do meu quintal, deixa um comentário para mim também. Se você não é assinante do canal, assine o canal Ser Felicidade, acionando também o sininho de notificação. Um beijo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto